E agora, às 9 horas e 48 minutos, olha só quem está com a gente nessa quarta-feira, Gessé, aqui ao vivo nos nossos estúdios. Que delícia, Gessé, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar contigo ao vivo hoje aqui com a gente. É ótimo estar aqui com vocês, eu assisto toda manhã e é ótimo estar aqui presencialmente. Vamos lá então, tem muita coisa para a gente conversar e a gente quer a tua análise, quer te ouvir, o noticiário essa semana é um verdadeiro tutorial para entender como é que opera a família Bolsonaro, agora há pouco a gente estava falando, né, como é que pode, sem nenhum CNPJ, sem nenhuma grande empresa, né, eles conseguirem comprar tantos imóveis, acumular tanta riqueza assim, a gente viu que os filhos de Jair Bolsonaro acessaram um cofre numa agência bancária no Rio, toda vez que alguém do clã comprava um imóvel, tem uma passadinha antes no cofre, né, muito esquisito isso. E graças ao STF também a gente viu que Jair Bolsonaro usou os servidores da estrutura pública para salvar o Flávio Bolsonaro, um de seus filhos, nas investigações de rachadinha, que a gente vem acompanhando aqui também todo esse trabalho da BIM, que a gente viu que era uma BIM que servia literalmente a Bolsonaro. Mas isso nos faz pensar aqui também sobre como é que funciona o nosso país. Quem tem pai rico e influente tem tudo aqui no Brasil, Jacé? É, especialmente se esse pai for presidente da República, no caso, né. E aí é um pouco, eu acho que tem uma, quer dizer, eu acho que esses casos agora eles vão acontecer, a cada semana a gente vai ter um fato novo, né. Obviamente a gente já sabia, né. Quem aqui não sabia, quer dizer, não existe nenhuma surpresa no que está acontecendo agora, né. Quer dizer, já se sabia disso. Isso me lembra muito, sabe o quê? O caso da Vaza Jato, né. É a Lava Jato e a Vaza Jato. A Lava Jato, ela já era criticada desde 2016. Quer dizer, eu próprio lancei um livro nesse ano, A Radiografia do Golpe, quer dizer, com o esquema de como isso operava outras pessoas, né, idem, etc. Mas isso ficava numa bolha, né. Quando entra a Vaza Jato, eu acho que é de 2019, né, entende? Aí não, aí isso aí vai entrando paulatinamente. Houve uma tentativa de silenciamento, etc. Mas isso vai se impondo de alguma maneira. Existe uma cultura jurídica no mundo leigo, né, de que você precisa ter uma prova material. Não é só você reconstruir o mundo de um modo inteligente, né. Você precisa ter ali, né, o filme e tal, as fotos, etc. E tal, para que as pessoas se convençam, né, de que houve. E eu acho que o que está acontecendo com a família Bolsonaro é que eles agora têm uma Vaza Jato, que não é mais de um hacker e tal, não é isso? Mas é feito pela instituição, pela polícia federal, no caso, nessa investigação. E a gente vai se, quer dizer, eu acho que a questão mais importante é que é Bolsonaro está sendo fritado em fogo leve desde janeiro desse ano, né. Ou seja, cada mês você tem uma coisa, ele perdeu o passaporte, ele não sei o que, ele estava para lá, quer dizer, ou seja, existe uma tentativa aí, no caso, de ver até quando se dá essa desintegração da influência política dele, né. Quer dizer, é isso que nós estamos aguardando em suma, né. Quer dizer, quando é que isso vai ter que chegar, né. Porque, obviamente, com essas provas agora surgindo a cada semana, né, quer dizer, existe pela primeira vez uma esperança que você possa ter a principal figura da extrema-direita, né, quer dizer, estigmatizada, né. Quer dizer, isso não vai ser, eu acho, né, isso não vai abranger todos os seus seguidores, porque tem uma parcela que é muito fanática, né, e tal, mas eu acho que isso pode ser, né, uma forma em que você possa, ao menos, deixar a extrema-direita nacional como ela está na França hoje. Quer dizer, 20 a 30%, etc., coisas assim, né. Então, eu acho esse é o lado legal, né, dessa coisa. Agora, o que Bolsonaro está fazendo é o mesmo método miliciano, né, que é do justiçamento, né, ou seja, ele rouba sob a forma da, quer dizer, como se fosse um defensor da moralidade pública. É exatamente o que a milícia faz, né. E é exatamente como eles, ah, nós somos aqui perseguidos, etc., não sei o que e tal, nós somos a moralidade no fundo, esses aí são mesquinhos, etc., etc., né, quer dizer, é uma tática miliciana, né, quer dizer, Bolsonaro é o principal representante político da milícia, né, ou seja, ele é o defensor, etc., né, do extermínio, etc., do comando de áreas territoriais para achacar a população, etc., etc., mas transforma isso como se fosse um serviço à comunidade, né. Quer dizer, então, eu acho, quer dizer, abre sempre a chance de que isso possa ser criticado na sua inteireza, né, porque não é só Bolsonaro, você já tem aí vinculações institucionais, policiais, né, no próprio aparelho de justiça, etc., etc., que são o que é extremamente importante. Eu confesso que a minha, a minha, enfim, a minha preocupação é essa, né, quer dizer, quando é que isso vai chegar, quando é que essa vaza jato de Bolsonaro vai chegar realmente a desintegrar, né, uma parte importante do seu capital político. Isso é uma coisa que me preocupa muito, professor, eu queria te ouvir, porque a gente debate com todos os especialistas que passam por aqui, é o quanto essa base ultra-fanatizada do bolsonarismo precisa para desligar, né. A gente faz uma comparação óbvia com o nazismo, né, as pessoas veem horrores acontecendo sistematicamente e não conseguem desligar da ideologia, né. A gente teve agora há pouco o professor Castro Rocha, que usa o termo dissonância cognitiva coletiva para falar sobre o que o bolsonarismo faz com as pessoas. Os crimes são sequenciais, né, professor? A gente tem aí metade do código penal gasto pela família Bolsonaro e ainda assim ele mantém quase 50% dos eleitores do Brasil, todas as pesquisas mostram que se ele fosse viável para 2026 eleitoralmente, ele seria um candidato que iria para o segundo turno. O que que falta? O que que as pessoas precisam para se desconectar desse bolsonarismo? Porque aparentemente essas denúncias batem nesse campo e não surtem nenhum efeito, né. É, isso, isso vem muito a propósito, Will. Quer dizer, o Will, o Will pegou mesmo. O senhor é outra pessoa que pode me chamar do que quiser, professor. Pode ser de Will também. Que é o fato de que, quer dizer, eu venho, quer dizer, eu vou lançar um livro agora sobre o pobre de direita, né, quer dizer, que vai ser do ICL em outubro e eu fiz mais de uma centena de entrevistas com esse pessoal. Eu confesso que eu fiquei surpreendido, porque é impressionante a relativização, especialmente do público evangélico, muito especialmente do público evangélico, porque, por exemplo, acho que as tutões da moralidade, do costume, a gente precisa entender o porquê, né, César? Quer dizer, são pessoas que são humilhadas, né, e essa é uma forma de você transformar essa humilhação constante em alguma forma de distinção moral, né? Quer dizer, eu não sou o último lixo, eu não sou o último patamar da sociedade, etc. Como essas pessoas efetivamente estavam, né? Aí você diz, não, você não é. Você não é porque você é homem. Quer dizer, a mulher é inferior, então você tem alguém que você pode oprimir, né, e se sentir superior em distinção, ou então porque é homossexual, porque é bandido, no fundo, porque é negro, né? Quer dizer, porque é bandido, sempre é porque você é negro, etc., e coisas assim, esse tipo de coisa. Então você tem a leitura desse pessoal sobre Bolsonaro, né, é a seguinte, ou seja, ele rouba, isso já está, né? Quer dizer, as pessoas sabem o que ele fez, quer dizer, o que ele fez na pandemia, ninguém concorda, né? Quer dizer, sabe-se o que ele rouba, que ele está metido em falcatruz, etc., mas aí a resposta sempre é, mas qual político brasileiro não é? Ou seja, como se fosse farinha do mesmo saco. E aí a grande imprensa contribui nisso, porque eles dizem, ah, tem a polarização, como se fossem coisas iguais, equivalentes, né? E tal, o que é um negócio absurdo. Então tem todo um campo que ajuda nisso, né? E aí o que as pessoas normalmente dizem é, sim, mas aí ele ao menos tem uma pauta de costumes, de defesa da família, etc., etc. e tal, né? Quer dizer, defesa da família significa o quê? Manter o patriarcalismo e o machismo nas classes populares, etc., etc. Mas isso é muito bem montado, ou seja, o enraizamento das principais igrejas evangélicas, especialmente o neopentecostalismo, que é o pior de todos, eu acho, né? Mas, enfim, mas de dentro, quer dizer, eles todos têm uma direção muito próxima disso, que é essa coisa de você, né? Você é prender o fiel, né? Quer dizer, não é só porque você dá condições de emprego, etc., etc., ajuda e tal, financeiro, o que seria muito compreensível. Mas o principal é retirar essa pessoa por métodos manipulativos, obviamente, de uma condição moral enfraquecida, fragilizada. Você diz, olha, você é defensor da moralidade. Quer dizer, é incrível, que é uma tática miliciana também. É exatamente isso. Você pega situações de opressão contra o negro, contra a mulher, contra os homossexuais, etc., etc., e você transforma isso em alta moralidade, né? Que faz com que esse tipo de pessoa, etc., se sinta seres especiais. É contra esse inimigo que a gente está lutando, né? Agora, tem uma... Quer dizer, tem um público que não é esse público, não é... Quer dizer, e nem todo público evangélico se deixa manipular desse modo e tudo, né? Eu próprio, quer dizer, também experienciei isso nas entrevistas, né? É que eu acho que esse tipo de coisa, seguindo esse passo como... Porque isso não vai parar. Vai ser a cada semana. Se não for a cada dia. Quer dizer, algo novo. Porque, quer dizer, essa família roubou durante décadas, né? Entendeu? E se você for atrás, se você for atrás de onde o dinheiro vai, o follow the money, você vai descobrir tudo, né? Ou seja, é um grande empreendimento criminoso, né? Entende? Quer dizer, então, eu acho que isso aí é... Eu, obviamente, não tenho uma bola de cristal, não sei o que vai acontecer no fundo e tal, mas a minha esperança é que uma parte significativa desse eleitorado, né? Entende? Supere essa dissonância cognitiva, né? No sentido de uma maior conscientização. Vamos ver se isso vai redundar nisso ou não. Mas se a gente pegar o exemplo da Lava Jato e da Vasa Jato, acho que é uma coisa, né? Quer dizer, a Vasa Jato também não foi de efeito imediato, não é isso? Foi uma coisa de meses e meses, etc. Estratégia de silenciamento, etc. Mas aí o STF muda de opinião, depois a Rede Globo... Desmontou, né, Gigi? Esse é o estrategia. Desmontou. Não tem como você manter isso durante muito tempo, né? Querido, duas coisas. Primeiro, é um prazer estar contigo aqui no estúdio. Duas coisas. Eu quero fazer uma provocação num nível mais imediato e outra no nível sociológico. A primeira é a nossa audiência se pergunta, naturalmente, se o Bolsonaro vai ser preso. A essa altura as pessoas começam a se perguntar se, a despeito de todas as provas que contra ele pesam, ele vai ser preso e quando isso deve acontecer. E a segunda, eu gostaria que você fizesse uma reflexão num nível sociológico, ao encontro dos teus livros, que é, existe a ascensão de um tipo muito específico de nacionalismo cristão. É isso, inclusive, a qual você se refere nessa tua fala. Você acha que no Brasil, esse nacionalismo cristão depende do bolsonarismo ou, eventualmente, caso o Bolsonaro seja preso, ele pode se expressar de maneiras distintas através de outras lideranças? Como é que você sente isso, Gessé? É ótima questão, César. Quanto ao ponto inicial, eu acho que, no caso, e que é um dado ruim, eu acho que quando você recebe, se o Ministério Público recebe uma denúncia que é substanciosa, ele deve. Quer dizer, houve aí, normalmente, o que está havendo é um cálculo político de deixar passar eleições municipais, que isso não vire o tema principal, etc. Então, eu acredito que até o final do ano a gente vai ter novidades em relação a isso, indiciamento, eu não sei se a prisão já, mas indiciamento, etc. Mas essa questão que você toca do nacionalismo evangélico, esse é o ponto mais importante. O livro tem um filme que é lindo, do Amos, aquele diretor de cinema israelense, em que ele mostra como você vê o ovo da serpente ali. Quer dizer, Netanyahu é exatamente isso. É essa sobreposição da religião sobre a política. Onde você acaba a política? Você acaba o espaço de argumentação, etc. É fé e tal, e é violência. Como até o Willemann estava comentando aqui hoje antes. Então, eu acho que esse é o aspecto principal mesmo. A grande ameaça que a gente enfrenta é você não separar a instância religiosa e a instância política, que eu acho que poderia ser feito, porque isso é constitucional, isso aqui é o Estado laico. Você tem que desenvolver medidas que torne isso possível. Você tem que proteger a Constituição. Mas eu acho que cada vez menos a gente tem espaço para esse tipo de coisa. Eu acho que com Bolsonaro, porque Bolsonaro, ele encarna um tipo, quer dizer, se vê a outra pessoa, Tarcísio, etc. Eu não acho que vai ter a mesma força. Eu não acho. A minha opinião pessoal... Não vai ter a mesma força. Não vai ter muito mais dinheiro, etc. A Faria Lima vai investir, as televisões vão investir. Você vai ter um candidato importante que pode ganhar. Você chama de elite do atraso. Exatamente. Agora, Bolsonaro, ele encarna um outro personagem. Bolsonaro é homofóbico, misógino, racista. Ou seja, ele incorpora todo o horizonte do preconceito às diversas formas de racismo. Então, ele conflitua todas essas relações. Ele, no seu comportamento, quer dizer, no seu discurso também, mas o seu comportamento, antes de tudo, permite que ele faça conflitos entre mulher e homem, branco e preto, etc. Ou seja, ele, de certo modo, ele dinamiza em si mesmo o conflito enquanto tal, de fio a pavio, de cima a baixo. Eu acho difícil que alguém represente isso. É exatamente a estratégia da extrema-direita. O conflito, aquele conflito intransponível, que você cria uma guerra e aí você não vai ter argumentação, você não vai ter convencimento, etc. Você mata a política. Mas, nesse sentido, professor, o Tarcísio não é mais perigoso que o Bolsonaro? Entrega o mesmo projeto ideológico, o mesmo projeto político, o mesmo projeto econômico, que é esse projeto da Faria Lima, mas sem o histrionismo. A gente teve no governo Bolsonaro muita fumaça, porque todo dia o Bolsonaro ia lá no cercadinho e era homofóbico, era racista, era misógio, não dava entrevista, atacava jornalista. O Tarcísio, por isso que a imprensa, de forma muito estratégica, tenta chamar ele de bolsonarista moderado, entrega o projeto político, entrega o projeto de morte nas periferias, por exemplo, entrega o projeto de fim do estado de bem-estar social, fim do equipamento público, mas, ao mesmo tempo, não tem esse histrionismo, não entrega esse show, que ajudava, inclusive, a gente discutir outros assuntos que não o projeto político e econômico do bolsonarismo, não é, professor? Você acha que ele é mais perigoso, o Tarcísio, do que o Bolsonaro? É, nesse aspecto, como você põe, sim, porque aí você tem muito maior, enfim, muito maior eficácia, etc. Mas aí eu acho que tem um fato que a gente tem que lembrar que é o fato seguinte, quer dizer, a elite já não emplaca um presidente da República desde Fernando Henrique Cardoso, ou seja, cada vez menos tinha menos votos. Lembra o quanto Michel Temer tinha de aprovação? Era uma coisa ridícula e tal, e aí Bolsonaro vem e salva esse projeto. Quer dizer, eu não acho, eu não acho, quer dizer, e até essa última pesquisa me dá elementos um pouco para perceber isso desse modo que vai haver tanta identificação de setores populares com o Tarcísio. Concordo totalmente. Quer dizer, esse é o ponto principal. O que diabo a elite faça, a classe média faça e tal, entende? Isso não tem, quer dizer, é uma classe média que não é, não chega a 20% em lugar nenhum, César. Ou seja, não ganha eleição majoritória nenhuma. Então, o que importa é, se você pegar porções dos setores populares, essa é a questão decisiva. A capacidade de aglutinação. Exatamente isso, exatamente isso. E aí, obviamente, o Tarcísio tem bem menos isso do que Bolsonaro. Concordo. Porque Bolsonaro, ele vai, quer dizer, é primeiro porque Bolsonaro é representante desse branco pobre de São Paulo e do Sul, que se identifica com ele pelo comportamento dele. Como o nordestino pobre se identifica imediatamente com o comportamento de um Lula. Entende? Quer dizer, e o Tarcísio não tem isso. Entende? Quer dizer, então você tem aí uma série de coisas, quer dizer, fora o potencial de conflito que ele implica. Porque o conflito é muito importante. Porque sem o conflito você não tem a distinção moral que essas pessoas precisam tanto. Então, não tem ninguém pior do que Bolsonaro. quer dizer, Bolsonaro se desintegrar nesse negócio aí, que é a nossa esperança, etc., eu acho que vai ser algo muito importante para a gente. A gente vai ter uma outra normalidade, etc., porque quem quer que venha, eu acho que dificilmente, a não ser Michele Bolsonaro, etc., que eu acho que é uma candidata muito mais perigosa. Tomara que esse pessoal não nos ouça, etc., porque é um substrato filosófico e basicamente idêntico. E basicamente idêntico. Basicamente idêntico. Jessé, deixa eu te falar. Essa mulher enfraquece um pouco, porque ela tem muito machismo, mas ainda assim, desculpe. Imagina, pegando carona do que o Will te perguntou agora, desse eleitorado de Bolsonaro, que continua apoiando ele a despeito de qualquer investigação, qualquer prova que se traga, fico aqui me perguntando. A gente entrevistou essa semana a Adriana Carranca, jornalista em Nova York, e ela estava contando para a gente, traçando um paralelo com o que acontece nos Estados Unidos. Então, ela foi a um churrasco no final de semana com amigos, amigos progressistas, e que entre eles tinha um que apoiava o Donald Trump e chegou com uma camisa do Donald Trump. Inevitavelmente, eles acabaram falando sobre o assunto e aí perguntaram, numa boa, numa conversa normal, como a gente tem com a nossa família, a gente vive muito isso aqui no Brasil também, mas por que você apoia o Donald Trump? Qual o projeto dele que você apoia? Enfim, começaram a argumentar. Chegou num dado momento, ele não tinha mais argumentos, ele avançou para cima deles, jogou uma cadeira em cima deles e aí a discussão terminou por ali. E a gente também sente isso do lado de cá, principalmente em nossas famílias, nas nossas interações pessoais. Como é que a gente pode lidar com isso, com esse tipo de pessoa? A gente desiste? A gente não tenta argumentar? A gente simplesmente deixa para lá? Ou ainda tem uma maneira que a gente possa tentar, de alguma maneira, argumentar, abrir os olhos e trazer para a racionalidade de alguma forma? Ótima questão. Ótima questão. Porque aí você toca no âmago dela. Ou seja, porque aí, no fundo, isso vai explicar por que a extrema direita vem aumentando e vem crescendo. Porque tem um fato que é extremamente importante. Não é à toa, não é coincidência. Aliás, coincidência não existe, a gente sabe. Existe na vida individual. Às vezes, não é isso? mas o aumento da extrema direita, ela corresponde ao aumento do capitalismo financeiro. O que o capitalismo financeiro faz? Por mecanismos financeiros, quer dizer, assalta a população como um todo, dá muito dinheiro para uma meia dúzia e menos de dinheiro, muito menos ainda, para a população em geral. Esse pessoal tem raiva disso. se é razoável essa raiva. Como assim eu não posso mais pagar a escola do meu filho? Como assim eu não tenho mais chances de futuro? Etc, etc. E ninguém explica para essas pessoas por que isso acontece. Ninguém explica que tem um elite que domina a imprensa inteira, que põe o juro em dois dígitos, etc. e que não tem nada a ver com o controle de inflação, tem a ver com você encher o bolso de um elite improdutivo que não faz nada, não produz um parafuso, etc. Como essa pessoa não sabe disso, quem o oprime, ela fica à mercê de qualquer mensagem que explique isso da forma mais abstrusa. Quer dizer, um grande pensador alemão, Max Weber, ele dizia isso, o ser humano precisa tanto de dar sentido à vida e ao mundo que quando ele não tem nenhuma, a explicação mais abstrusa serve. Quer dizer, e mais ainda quando essa explicação abstrusa está ligada a um ganho de distinção moral. Ou seja, essa pessoa estava num lugar que é um lugar humilhante, que ela própria se considerava um fracasso, etc. Mas agora ela se sente o quê? Perseguida, é agente de um movimento revolucionário, etc. Ou seja, toda a energia organizacional da indignação que a esquerda e o movimento é trabalhador, construiu nos últimos 150 anos, está sendo mimetizado sobre uma forma manipulativa pela extrema direita. Então, eu acho assim que tem muito a ver, eu acho que estruturalmente tem a ver com o empobrecimento geral, essa é a questão principal. E com o esclarecimento esclarecimento, quer dizer, por conta disso existe CL, pessoal, não é isso? Quer dizer, e com o esclarecimento das reais razões que fazem com que as pessoas hoje em dia não tenham mais nenhuma chance de futuro. Vivian, não era assim na minha geração. A gente tinha, montava o negócio, montava a vida em torno disso, hoje isso acabou, entende? Você tem uma, você instaurou o medo, a insegurança em relação ao futuro, etc, etc. Você põe uma insegurança existencial, ontológica, em cima de cada indivíduo. E eu acho que essa é a razão principal de que esse tipo de pessoa que está nessa condição, que é tanto econômica quanto cultural, etc, etc. Enfim, tenha tanto medo de perder esse ancoramento numa realidade mais suportável para ele, porque a gente tem que se pôr no lugar dele. Porque quem está de fora não percebe. Quer dizer, é um louco, é irracional, dá um tiro no pé e tal, entende? Quer dizer, mas não é a melhor forma da gente compreender como isso se dá, porque não é racional. Não é uma coisa assim, ah, e tal, o cara é economicamente, ajudou a saúde, a escola e tal, eu estou progredindo e tal. Isso era Lula e o PT antes e tal. Agora não, agora são formas irracionais que estão lidando exatamente com esse processo de empobrecimento e de humilhação com essas pessoas. Para mim, esse é o pior legado do bolsonarismo e do Bolsonaro. O pior, inegavelmente. Vai demorar muito tempo para a gente sair disso. Diga lá. Essa explicação que já se acaba de fazer, ao meu ver, é a explicação mais eloquente que a gente tem, considerando que existe um esgotamento, eu venho dizendo isso aqui, do capitalismo industrial. Tem uma diferença entre o industrial e o financeiro. O que você acabou de fazer é, ao meu ver, a explicação mais eloquente de que te dá conta de que existe um esgotamento das capacidades regenerativas do capitalismo industrial e isso serve como combustível para a ascensão da extrema-direita em diferentes partes do mundo. Vivian, brilhante, como sempre, Gessé. Obrigado. Maravilhoso, César. Obrigada também por esse fechamento. E, Gessé, volte mais, por favor, porque a gente aprendeu muito aqui. Eu vou ouvir sempre aqui. Por favor, quando estiver em São Paulo, venha aqui nos encontrar, querido. Um bom restinho de semana para você, então. Está ótimo. Até mais. Obrigada, querido. Obrigada, Gessé.